A cerveja, a cerveja dos alunés, a cerveja do esponho entendo, a minha casa, a minha empresa, tudo... Como eu vou dar uma cerveja? Eu vou dar uma história para você, né? Eu vou dar uma história para você, né? Eu vou dar uma história para você, né? Parece um bobozinho!